fala pessoal seja bem vindo para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que eu já tinha falado em outros vídeos sobre a maquininha a ponte essa aqui ó é é eu já tinha falado em outros vídeos nosso né sobre a gente tem uma maquininha nosso canal a gente fala sempre de trufas né fala sobre renda extra ganhar dinheiro na rua é gostar de haver em alguns vídeos meu eu trabalho na rua vendendo as trufas então é sempre bom a gente tem uma maquininha de cartão se for uma dessa pequenininha que a melhor ainda porque ela cabe no bolso e essa aqui ó ela tá com preço muito especial que é de 19,90 essa aqui ó essa que ela precisa do bluetooth do celular eu vou mostrar aqui hoje no vídeo como é que você faz para receber com essa maquininha aqui tá eu ofereci ela em outros vídeos né algumas pessoas adquiriram então eu vou mostrar para você como é que faz para você receber e esse preço que ela tá de 19,90 lá na mercado pago é tá por tempo é limitado tá pode ser que saia então tem essa aqui né que precisa do bluetooth apenas 20 reais 19,90 12 vezes de 1,66 reais centavo se vou pagar um cartão você vai nem sentir é bom a gente ter igual semana passada eu precisei de dessa maquininha eu fui vender uma marca de massagem para uma pessoa para ajudar a pessoa e a pessoa era 500 reais a marca então eu queria passar no cartão eu ajudei a pessoa vender e prestei a maquininha para vender né se não tivesse a maquininha como é que ia fazer eu ainda parcelei para pessoa ainda então vale a pena a gente tem uma maquininha de cartão então essa aqui ó tá custando 19,90 eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você fazer o pedido tá bom para você usar uma linha lá também vai ter mais duas maquininha vai ter a a point pro né que é 189 ela sai comprovante e tem a point chip que não precisa de celular já vem internet que é 94 reais mas às vezes você não tem um dia para comprar as outras mas tem pra essa aqui ó pelo menos não vai ficar sem maquininha de cartão tá bom então eu vou ensinar para você hoje como é que você faz para receber é muito simples é através do bluetooth do celular se enviar o sms também para o seu cliente tá bom então vou ensinar para vocês como é que faz para receber as pessoas que comprou às vezes está com dúvida é muito simples é só baixar o aplicativo da mercado pago vou deixar o link aqui para você baixar o aplicativo depois é só ligar o bluetooth então vamos lá eu vou simular aqui uma uma venda aqui tá eu vou fazer um recebimento aqui para mostrar para vocês como é que é simples eu vou clicar aqui no meu aplicativo da mercado pago já está baixado né você vai baixar ele é isso caso você não tem fazer o cadastro eu vou abrir aqui aí para você receber você vai vir nessa opção aqui ó cobrar com a ponte tá ok você vai clicar aqui ó cobrar com a ponte aí ó eu tô com zero não tenho dinheiro aqui aí ó cobrar com a ponte vai clicar aqui tá ok clicou aqui você vai digitar o valor né primeiro você tem que ligar aqui o bluetooth tá esqueci aqui ó e o bluetooth primeiro para conectar com a maquininha ligou bluetooth agora vou botar o valor que vou passar um real aqui só para mostrar para vocês aí a maquininha tá aqui tá apertar o zero aqui para a gente aqui beleza é vou colocar aqui vou passar um real aqui tá bom aí ó a maquininha já tá ligada essa me 30s eu vou pôr um real ligado bluetooth o dia já cai na hora tá na conta da mercado pago depois se transfere pode pagar conta um real deixar que ok beleza aí tem opção crédito e débito vou passar no débito que eu funciono débito carregando que beleza agora tá pedindo para o cliente inserir o cartão inseriu o cartão aí vai pedir para digitar a senha ela tem por aproximação também tá se quiser passar por aproximação também pode mas aqui eu vou inserir aqui a a o cartão eu vou digitar a senha beleza já digitei a senha agora vai receber prontinho já recebeu o cliente já pode tirar o cartão aí caiu lá cobrou aí dois centavos de de juros agora vou mandar o comprovante vou mandar por sms já tá aqui o telefone cadastrado vou clicar aqui enviar vou mandar para mim mesmo prontinho já mandou o comprovante aí no caso você digita o telefone do cliente tá bom vou mostrar aqui para vocês ó já caiu lá tá vendo um real no caso foi 98 centavos né então tá aí é assim que se recebe então foi isso espero aí que tenha ajudado vocês espero que vocês têm aprendido como receber com ela tá certo se você gostou do vídeo então compartilha e peço mais uma vez você se inscrever no canal ativar o sininho para receber a notificação dos próximos então não se esquece o link da maquininha vai estar aqui em baixo na descrição do vídeo você quiser comprar essa maquininha aqui só clicar no link lá então peço que se você usar o meu link você também vai estar me ajudando e também vou deixar o link para você baixar o aplicativo da mercado pago tá bom então muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham gostado do vídeo né e o próximo vídeo aí eu tenho certeza nós vamos trazer uma receita e mais mais uma receita de bombom caseiro tá bom então fique com deus e até o próximo vídeo valeu